Se você quer saber um procedimento com um bom custo-benefício para o tratamento de gordura localizada, celulite, flacidez corporal e facial, fica aqui comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre a criofrequência. Esse vídeo vai ser bem completo, nós vamos falar sobre a criofrequência, o que é, como é, indicações contra indicações. Eu vou mostrar o procedimento para vocês, eu vou mostrar foto de antes e depois, vou falar sobre os valores. Olha, no vídeo anterior eu fiz um modelo mais solto, sem script, igual eu estou fazendo aqui hoje também, e as pessoas falaram que gostaram também, então eu devo fazer, alternar entre os modelos e vocês vão me dizendo o que vocês acharam. Só que o seguinte, para eu saber que vocês estão gostando, eu preciso que você dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que é a maneira de você mostrar para mim e para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e que é para a gente continuar produzindo. Então já pode ir dando esse like e vamos seguir para o nosso vídeo. E para a gente começar, eu vou falar o que é a criofrequência. A criofrequência é um aparelho que se utiliza de dois princípios essenciais. O primeiro é de aquecimento da pele profundamente, através de uma radiofrequência de alta intensidade. É diferente de outras radiofrequências que a gente vê no mercado, porque a gente consegue atingir uma intensidade muito maior. E por que nós conseguimos atingir essa intensidade maior? Por causa do segundo princípio, que é o princípio do resfriamento da ponteira da criofrequência. Ela está a menos 10 graus Celsius e ela, ao ser passada ali na pele, ela promove um resfriamento. Esse resfriamento traz alguns benefícios. O primeiro benefício desse resfriamento, ele protege a superfície da pele, fazendo com que não haja o risco de queimadura que pode acontecer em outros aparelhos. Claro que bem executado, por bons profissionais, isso não vai acontecer. Mas existe esse risco. Com a criofrequência, esse risco não existe. O segundo benefício é um maior conforto. Se eu não tenho aquele aquecimento intenso, é muito confortável você fazer a criofrequência. Depois eu vou mostrar, vou demonstrar. Parece que está fazendo uma massagem. Eu adoro fazer, para falar a verdade. O terceiro benefício é que nós temos o aquecimento profundo da pele e um resfriamento mais superficial. Isso promove um choque térmico. E esse choque térmico faz com que haja, em última instância, uma maior contração da pele. Então a gente vê já em alguns pacientes, já nas primeiras sessões, um efeito dessa contração e uma melhora quase imediata. E aí, com a ação que existe dessa radiofrequência de alta intensidade, há uma liberação de transmissores e de mensageiros ali no nosso tecido que vão induzir uma maior produção de colágeno pelos fibroblastos. Então melhora a elasticidade, diminui a flacidez, melhora a tensão da pele. E também, por esse superaquecimento, ele vai fazer com que haja uma indução à queima de gordura. Uma grande diferença que eu quero pontuar aqui é com a criolipólise. Porque a gente fala criofrequência, aí algumas pessoas pensam que é igual a criolipólise. É um procedimento diferente, tá? A criolipólise, ela vai pegar um tecido ali por sucção, digamos assim, e manter aquele tecido dentro de uma câmara ali que vai fazer com que se congelasse a gordura profundamente, tratando a gordura localizada. Mas ela não trata a flacidez, então é um princípio um pouco diferente. Eu gosto mais da criofrequência por causa disso, porque a gente trata a gordura localizada e trata também a flacidez e eu não tenho os riscos de queimadura que podem adivir na criolipólise. Se você já fez um pouco, se você tem essa dúvida, deixa seu comentário aí, me fala o que você achou. Agora eu vou falar pra vocês quais as principais indicações para a criofrequência. Porque nós falamos, né, do tratamento da gordura localizada. Esse é um dos módulos de tratamento da criofrequência, ou seja, tratar a gordura localizada. E aí dentro disso você pode tratar gorduras que te incomodem em qualquer local. Então eu posso tratar a papada, a gente tem módulos específicos de protocolos de tratamento que a gente até ajuda a quebrar um pouco da gordura facial, assim como se fosse um efeito semelhante à bichectomia. Ele é mais suave do que o ultraforme que eu expliquei em outro vídeo, mas também é interessante. Posso usar pra gordura localizada aqui, aquela gordurinha do sutiã, gordura abaixo do sutiã, né, tem aqui da tisila, né, na frente e abaixo do sutiã. Gordura abdominal, culote, celulite, ele tem um efeito muito bom para a celulite. Também é um outro princípio do tratamento que é o princípio da flacidez. Flacidez facial, flacidez do pescoço, flacidez corporal nos braços após um grande emagrecimento. Algumas pessoas têm um braço nas coxas. Flacidez abdominal devido à gravidez. Então a gente tem várias possibilidades aí também. Por haver uma melhora da flacidez e da textura da pele, alguns pacientes veem uma melhora até, em alguns casos, leves de estrias. Não é um tratamento específico pra isso, mas também existe esse benefício. Aproveita e comenta aqui. Alguma dessas coisas te incomoda? Tem alguma coisa que eu falei que te incomoda? Tem alguma outra coisa que te incomoda e você gostaria de saber se a criofrequência também trata? Comenta aqui embaixo, tá bom? E aí, gente, um ponto importante. Quem que não pode fazer criofrequência, quanto que eu não posso fazer? A criofrequência, ela não vai ser um tratamento pra emagrecimento. Se você tem, tá num grau de obesidade, né? Um excesso grande de gordura, você primeiro precisa fazer um processo de emagrecimento. Então, não existe, na verdade, nenhum aparelho que vai emagrecer, tá? Isso é feito com dieta regular, um bom acompanhamento com nutricionista, com um personal. Então, essas coisas, elas vão sempre ajudar no nosso processo e no nosso tratamento. Outro grupo que não pode fazer criofrequência é mulheres grávidas. Não pode fazer criofrequência. Posso fazer na amamentação? Posso. Eu até indico, olha, teve o seu filho, já tá estabilizada a sua rotina, que a gente sabe, né? Eu tenho duas meninas, eu sei como é que é a rotina inicial pra você pegar ali o jeito e saber a rotina. Já se sente à vontade pra sair de casa pra fazer alguma coisa, a criofrequência vai ser um bom tratamento pra já começar a melhorar aquela flacidez. Portadores de marca passo, aí também não podem realizar a criofrequência devido a essa onda eletromagnética que é gerada, tá? Agora, nós vamos pro procedimento. Eu vou fazer o procedimento da criofrequência. Eu gosto muito dela, como eu comentei. Eu faço muito no rosto, então isso ajuda a dar uma sustentada, a tratar a flacidez. Só que eu tô num processo de emagrecimento e tal, então eu vou fazer, vou pedir aqui, nós vamos lá com a Lívia, que é minha ceticista, pra fazer na região abdominal. Vou mostrar pra vocês como que é super confortável, vou mostrar isso em mim. E depois eu vou falar pra vocês sobre valores e também mostrar fotos de resultado de antes e depois, tá bom? Então me acompanha, vamos lá pro procedimento. Mas antes, vou te lembrar de clicar aqui no botão de like, se inscrever no canal e aproveitar também, gente, e compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai ser beneficiado com esse conhecimento, com esse vídeo, que eles vão ficar muito gratos a você por ter dado uma informação de qualidade. E você vai estar também me falando, olha, esse vídeo é legal, vale a pena compartilhar, pode fazer vídeos como esse. Parou, 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 parou. Esse negócio de fazer vídeos em script dá nisso, eu acabo esquecendo de coisas importantes. Já tô aqui, já tava começando a tirar a roupa pra poder fazer a criofrequência. E lembrei de falar com vocês que nós estamos caminhando aí pros 100 mil inscritos no canal. Já estamos com 76 mil, tá? E eu tô querendo fazer algo especial pra comemorar os 100 mil inscritos, que em breve vai chegar. E eu quero começar a saber de vocês, que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça pra comemoração. Então eu vou querer que você comente aqui embaixo, olha, pra comemoração faça isso. Não sei, um vídeo especial sobre algum tema, um vídeo só respondendo várias perguntas, que podem ser perguntas sobre temas da dermatologia, é uma coisa. Ou se a gente varia, faz perguntas pessoais, eu não sei. As pessoas não me perguntam muitas coisas aqui assim, mas às vezes tem alguma curiosidade, alguma coisa que eu gostaria de ver e a gente fazer um vídeo diferente pra comemorar os 100 mil inscritos. Então comenta aqui que tipo de tema. A gente vai começar a discutir isso ao longo dos próximos vídeos. Ainda falta um tempinho, mas a gente já tá caminhando pra chegar nisso. E aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? Um abraço e segue aí que nós vamos lá fazer o procedimento. Agora eu vou fazer a sessão de criofrequência aqui com a Lívia, né, que é esteticista da clínica especializada nisso. Vocês vão ver que é muito tranquilo e a gente vai batendo um papo durante o procedimento. A gente vai tratar gordura localizada, que é o principal foco do paciente. E com aquela frequência a gente também consegue melhorar a flacidez, né, o estilo de colágeno. Então a gente vai começar agora e vocês vão ver que é um tratamento super tranquilo, é um tratamento que não dói, né, é muito contato. Ele é bem relaxante e vem acompanhar com a gente. O protocolo pra esse tipo de tratamento, a gente indica normalmente seis sessões. Mas seria interessante passar por uma avaliação, né, conversar direitinho pra ver qual que é o número de sessões indicado pra cada paciente. Como eu falei durante a apresentação, a criofrequência, esse aparelho, é muito tranquilo realmente. Eu falo que eu fico até com inveja porque, às vezes, os meus procedimentos, eles têm um certo incômodo, um pouco de dor. E os procedimentos aqui com alívio, o paciente vem e parece que tá aí fazendo massagem e sai tudo feliz e contente. Mas é aplicado aqui a criofrequência e a ponteira da criofrequência, ela é resfriada. Então, com isso, a única coisa que eu sinto é um geladinho na minha pele. E lá dentro eu sinto um pouquinho de calor, mas não chega a esquentar intensamente a minha pele. Então, é um procedimento super confortável, né. Essas seis sessões que a Lívia mencionou, são seis sessões por área e vai depender de quais áreas incomoda cada paciente. Claro que existem situações que a gente pode fazer mais. Se houver uma flacidez intensa, então isso aí pode se prolongar. Não tem problema fazer mais que isso. Mas, normalmente, o protocolo na clínica, a gente, né, através das pesquisas e tudo, nós chegamos numa média de seis sessões. Agora nós vamos falar sobre valores, né. Lá, durante o procedimento, eu comentei com vocês que, normalmente, um protocolo padrão, nós precisamos de cerca de seis sessões pra gente ver um bom resultado. Nas boas clínicas, o valor vai variar bastante, tá. Mas você tem aí, de 900 a 1.800 reais, um protocolo com as seis sessões. E uma coisa que eu quero enfatizar pra vocês, faz muita diferença como que é feito, como que é aplicado esse protocolo. Eu vou te falar o seguinte, eu já recebi pacientes aqui na clínica que falaram assim, nossa, doutor, não quero fazer criofrequência, não, porque eu já fiz dez sessões e não adiantou nada. Eu não vi resultado nenhum. E aí, beleza, a gente foi fazendo outros tratamentos até o ponto que eu cheguei e falei, olha, eu preciso que você faça isso. Esse tratamento é muito bom aqui na clínica, todo mundo gosta. Faz, e aí a pessoa vai lá, faz uma sessão, gostei, paga pela sessão e já faz o protocolo. Então, o jeito de aplicar faz muita diferença. Então, claro, isso também vai determinar o preço do protocolo da clínica onde você vai tratar, mas ele vai variar nessa faixa aí, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês algumas fotos de tratamento. Primeiro ponto, é importante entender que o tratamento vai variar de pessoa pra pessoa, com hábitos alimentares, com a qualidade da pele, com a idade, se tá ou não cuidando da alimentação, fazendo atividade física. Então, claro, tudo isso é importante. Mas dá pra você ver a possibilidade de melhora que você vai encontrar com esse tipo de tratamento. Esse primeiro caso, eu tô mostrando pra vocês um tratamento onde nós melhoramos a elasticidade do braço. É de uma senhora, ela não queria fazer cirurgia, ela queria fazer uma melhora e o que conseguisse seria interessante. Então, aqui você já vê uma melhora, uma contração da pele, uma melhora de toda qualidade e ela ficou muito feliz e depois nem quis fazer cirurgia. Aqui você vê um caso onde a gente fez um tratamento de gordura localizada. Como que houve uma melhora dessa região? Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já deu seu like, já se inscreveu no canal. Se não fez ainda, vou rogar uma maldição. A bruxa da pele feia vai puxar seu pé de noite. Então, dá o like e se inscreve, tá bom? Mas eu quero falar especialmente agora com você que gostou muito desse vídeo ou que tá sempre nos acompanhando em todos os vídeos. Eu quero muito produzir mais e mais conteúdos, mas atualmente eu que faço isso tudo sozinho, isso gasta um tempo. Eu tenho meu consultório e tem tudo mais, então não dá pra fazer muita coisa. Tô fazendo o meu melhor. Uma maneira da gente fazer isso é trazer uma equipe pra me ajudar nesse processo. E você pode me ajudar, ajudar o canal se tornando um membro do clube do canal que tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Ao clicar nele, você vai poder contribuir com o nosso canal, então a gente vai poder produzir mais vídeos e principalmente, eu vou colocar sempre nos créditos finais de todos os vídeos quem for membro, o nome dos membros aqui do nosso canal. Então é uma forma de eu honrar vocês que estão ajudando a gente, tá bom? Eu espero que você goste da ideia, mas de todo jeito, o mais importante é a qualidade da informação e a gente propaga isso pro máximo de pessoas. E você, clicando no like, se inscrevendo no canal e compartilhando, também já me ajuda bastante, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho